Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar um vídeo que é muito pedido aqui no canal, tá? É sobre o meu triturador de alho, ó. Ele é assim, ó, rosinha, lindo. Ignore minha unha, menina, tá um pouquinho lascada, tô na faxina. Ó, ele é assim, ó, tem dentinhos aqui e aqui dentro também, tá? Eu comprei esse na loja de R$2,50. Ele tem no Avon, mas costuma ser em torno de R$10,00. E também tem nas lojinhas de R$1,00. Tem cidades que ainda tem lojinha de R$1,00, tá? Mas esse meu aqui lindo foi R$2,50, tá? Aí eu vou colocar aqui pra vocês verem como que funciona. Eu prefiro, olha só o tamanho desse dente de alho, ó, tá bem grande, tá vendo? Eu prefiro partir um pouquinho, tá? Porque, pra facilitar, né, na hora de triturar o alho. Mas aí eu vou mostrar pra vocês, ó, tá aqui dentro, ó. Aí é só encaixar aqui e girar. Você sente que tá triturando, ó. Você vai girando. Desculpa, meninas, o vídeo, porque eu tô gravando sozinha, tá? Mas, ó, eu já tô sentindo ele bem trituradinho, ó. Ele vai ficando leve, assim, macio na hora que você tá virando, assim. No começo ele é bem durinho, mas é muito bom. Ó, como é que ele ficou, ó. Ó, bem trituradinho, tá vendo? Aí, meninas, no meu eu faço assim. Tem meninas que só tritura alho. Mas o que eu faço? Boto pedacinho de cebola aqui, depois que eu trituro, coloco aqui dentro também. Pra não ficar picando, né, a cebola, eu gosto de fazer isso. Aqui, ó. Cheio de cebola. Aí eu volto lá e trituro também, tá? Vou triturando. Sobe um caldinho. Mas, ó, cebola eu não gosto muito de ficar batendo cebola, não. Aí eu faço assim e fica muito bom, meninas. Olha. Aí fica alho com cebola, tá? Então, meninas, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi pedido de algumas meninas aqui que eu não tô lembrando, mas foram várias meninas me pedindo Cheio, linda, mostra o triturador. Eu resolvi fazer esse vídeozinho separado, porque nos vlogs eu sempre esqueço, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!